Música Está sendo apresentada aqui no plantão central, já no início da tarde desta sexta-feira, essa motocicleta Faze, que foi recuperada por parte dos policiais militares do 15º Batalhão. A nossa equipe de reportagem vai conversar com o Tenente Marcelo, que vai dar maiores informações a respeito da apreensão dessa motocicleta. A motocicleta foi roubada, foi fruto de um assalto, já hoje pela manhã, em uma residência. A Polícia Militar desde então tem efetuado buscas, no sentido de localizar os indivíduos que efetuaram esse assalto e também aqui o bem, os bens que foram roubados. Já conseguimos aqui localizar a motocicleta, está sendo apresentada aqui na ADP, com a ajuda da população durante as buscas e rondas nas ruas. E estamos aí no encalço, estamos em busca dos indivíduos que efetuaram esse assalto. Estamos aí também aguardando informes e informações, ou informações que sejam mais precisas, no caso, da própria população e das vítimas, para que a gente possa localizar os indivíduos. A gente sabe qual foi o modo operante que esses indivíduos tiveram para subtrair essa motocicleta? Foi na modalidade assalto mesmo, os proprietários aí estavam saindo para o trabalho de manhã cedo, pela manhã cedo, e eles renderam lá no momento que eles estavam saindo de sua residência. Lá efetuaram o roubo, retiraram alguns pertences da vítima, lá dentro da casa já, e levaram a motocicleta, mas abandonaram no meio do percurso aí. Onde foi o assalto? Foi nas proximidades ali, foi na Teixeira de Freitas, nas proximidades ali do centro, ramal, a residência.